Opiei, só no Fortnite Lego você aí tá precisando fazer um propulsor? Fica tranquilo que eu vou ensinar vocês a como fazer um propulsor, tanto um propulsor pequeno ou um propulsor grande E bom, vamos lá, basicamente eu apertei a letra Q ali, né, de construir aquele botãozinho ali E aqui tem as paradas de construir e tem aqui miscelâneas Aqui temos a propulsor Bom, basicamente é propulsor pequeno, precisa de uma vara de madeira, uma pólvora e uma tocha, tá? Vara de madeira, ó, aqui já é três varas de madeira, duas pólvora e uma tocha, tá? Pra você fazer o propulsor grande Eu vou fazer pequeno mesmo pra teste, porque são os mesmos materiais Mas vamos lá, você vai precisar de pólvora Pólvora você ganha eliminando aqueles NPCs que ficam aí quando você explora o mapa Ou em baús Eu postei vídeo no canal de como pegar pólvora Fica tranquilo, só você passar, tem uma playlist na descrição e no comentário fixado Onde eu mostro os locais e todos os itens do jogo, de tudo mais e tudo que é dica aí do canal, tá? Eu ensinei como fazer tocha também, tem no canal Bem simples, bem fácil, esses itens são bem simples pra você fazer Mas caso você tenha alguma dúvida, tem vídeo no canal Vara de madeira, pra você fazer vara de madeira também Eu postei vídeo no canal, mas não é... Não é... Eu ia falar não é simples Na verdade é bem simples, tá? Você vai precisar aqui de serraria Você vai abrir aqui as construções Você vai colocar uma serraria que precisa de 8 de madeira e 15 de granito Entrando na serraria, você vai fazer uma vara de madeira Pra fazer uma vara de madeira, você vai precisar de uma madeira É literalmente isso Agora quando terminar de craftar ali, eu já vou conseguir completar ali Nossa, eu tô com frio, cara Bom, basicamente Deixa eu vir pra cá, né? Pra fogueirinha Eu vou comer um pouquinho E bom, já fiz ali a vara de madeira E agora eu consigo fazer aqui a propulsor pequeno Tá vendo? Vou comer mais uma carninha pra ficar mais de boa E pronto Propulsor pequeno tá aqui Agora é só você vir pra cá E colocar aonde você achar melhor Entendeu? Posso colocar, sei lá Aqui, ó Vou colocar bem aqui no meio de teste Pronto Coloquei Olha aí, ó Eu ensinei também como fazer essa alavanca, tá? Então fica tranquilo Já tá aí no canal Todos esses itens aqui eu fiz vídeo Só passar no canal, beleza? Só falta fazer esse daqui E esse daqui, tá? Passa aí no canal e assiste Aproveita na playlist do comentário fixado E também tá aí na descrição Playlist com todos os itens e todos os locais de tudo do jogo, tá? Se por acaso eu não fiz o seu item Comenta aí, me cobra Ou me cobra dicas também Se vocês quiserem qualquer coisa que seja Comenta aí que eu tô trazendo mesmo Se seja fácil ou difícil Bom, playlist tá aparecendo no topo da tela É só você clicar, assistir Usa o código GabrielGF na loja Fiquei com Deus Até o próximo vídeo, valeu